Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Ah tá, vou te passar pra... Tô te vendo, tô te vendo. Passa pela grade aqui, mano. Só pra mim tirar o alicá, limbo, ó. Amanhã, sei lá, vou passar daqui depois. Vai sair só amanhã? Ah, não vai ter como. Eu coisei tudo aqui dentro. Aí, ó. Não dá pra entender, não. Tá. De boa, então. Ou tem adrenalina? Tem adrenalina? Não tem, não tem adrenalina nenhuma. O que é isso, cara? Deixa o brinco cair aí. Deixa eu te passar na corda. Como foi? Não, tá doido? Mas foi... Sai. Posso me transformar em molécula? Será? Porque eu tô bugado. Eu já sei. Tem um lugar... Vai... Segue... Segue indo até a esquerda. Tem um lugar que você passa aqui, ó. Vem cá. Vai indo reto. Pode ir até lá no final. Pô, e se eu jogar... Ô, Sheik, se eu jogar... Aqui o Sheik passa, pô. Ah, pode crer, hein. Eu vim pra trás aqui, então. Aqui tu passa, Sheik. Tu é magrinho? Papo reto. Aqui, ó. Passa de cantinho. Afina a barriga. Porra, aqui passa muito, cuzão. Tá louco? Aqui tu passa, Sheik. Aqui é só afinar a barriga, sabe? Chupar o ar. Tô correndo, calma. Aqui ele passa. Riquizinho. Ô, nós pode cortar a grade também, hein? Vamos pegar as chaves que estão no malo aqui. Não, mas é que ele passa certinho aqui, pô. Ele passa, ele passa. E aí se ele passa? Porque quando eu abro um pouquinho a grade. Passa? Não dá pra passar aqui, pô. Passa aqui, tu acha, Sheik? Tu acha que tu passa aqui? Tu é magrinho? Tá magrinho. Passa suave, pô. Passa aí. Ai, ai, ai. Passou? Aí. Caralho. Magrinho. Mano, eu tive que encolher muita barriga, pô. Que isso? Cuidado, perdeu até o pulmão. Ele passava muito fácil. Ele tá meio desnutrido, né?